Atenção! Vai começar agora uma teleaula de manutenção do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 35 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 31. Bons estudos! Ananias, me ajuda aqui. O que foi, dona Marta? Ah, minha máquina de costura pifou. Ih, eu não sei se eu vou poder ajudar a senhora não, dona Marta. Sabe o que é? Eu recebi uma encomenda de umas peças que eu tenho que entregar. Ananias, pra você arrumar isso deve ser rapidinho, né, Ananias? E depois eu também tenho umas encomendas de uns vestidos. Tá certo, dona Marta. Vizinho é pra essas coisas, né? O que aconteceu? Bem, eu não sei. Eu botei óleo, começou a cheirar queimado, parou. Não sei o que aconteceu. Estranho. Mas uma coisa, que tipo de óleo a senhora usou, hein? Bem, o óleo de máquina tinha acabado. Eu botei óleo de cozinha. Me disseram que dá no mesmo, né? É, só que não dá no mesmo não, dona Marta. Sabe que a senhora pode ter estragado o motor da máquina? Ah, não. É. Lubrificação é uma coisa muito importante e que tem que ser feita segundo critérios técnicos. Olha, tem hora certa pra lubrificar, óleo certo, tudo isso, viu? E se você se ligar, na teleaula de hoje, você vai aprender muita coisa importante sobre esse assunto. Hoje, você vai entender o que é lubrificação e quais os seus objetivos. Vai aprender que existem lubrificantes com diferentes características. E vai ver que cada máquina usa um lubrificante específico. Não saia daí, hein? A lubrificação é um assunto da maior importância. Qualquer profissional da área metal-mecânica precisa ter boas noções sobre o uso de lubrificantes. A nossa teleaula já está começando. E aí, Tito, o que você está fazendo? Ô, Caio, eu estou praticando aqui um pouco da lubrificação industrial. Eu li nossa aula de lubrificação e aí eu percebi que a gente não pode deixar nenhuma máquina sem óleo. Mas será que é assim mesmo? Só ir colocando óleo e tudo bem? Pô, mas que mal que pode ter? Mas não sei, a gente nem sabe direito ainda o que é a lubrificação. É, Caio, talvez você tenha razão, né? Acho que o melhor mesmo é a gente saber o que é a lubrificação. Claro. E você, tá nessa? Então vamos ficar por dentro da lubrificação. Quando duas peças sólidas funcionam em contato, o atrito é inevitável. Principalmente se as peças não estão lubrificadas. E lubrificar significa justamente isso. E introduzir uma substância entre essas duas superfícies, de modo a diminuir o atrito. Depois de lubrificadas, as peças não mais entram em atrito uma com a outra. O atrito passa a ser entre cada uma das peças e a camada de lubrificante que se formou. O atrito, que antes era entre duas superfícies sólidas, passa a ser entre uma superfície sólida e um fluido, ou lubrificante. E é claro que esse atrito entre uma superfície sólida, no caso a engrenagem, e um fluido, lubrificante, é menor que o atrito entre duas superfícies sólidas. Bom, esse é o princípio de toda e qualquer lubrificação. Mas só existe lubrificação com lubrificante. E ao contrário do que muita gente pensa, existem lubrificantes em vários estados físicos. Ou seja, você pode ter um lubrificante gasoso, como o ar, ou líquido, como os óleos, semissólidos, como as graxas, e sólidos, como a grafita ou o talco. Todos eles são lubrificantes. Mas é claro que os mais comuns são mesmo os óleos e as graxas. Vamos começar a estudar os lubrificantes pelos mais comuns. Vamos começar conhecendo os vários tipos de óleos. Nós podemos classificar os óleos de acordo com sua origem. Temos os óleos minerais, que são derivados do petróleo. Os óleos vegetais, que como o nome já diz, vêm de sementes como soja, milho e girassol. Os óleos animais, que são extraídos de animais como as baleias e o bacalhau. E os óleos sintéticos, que são fabricados a partir de substâncias químicas, como os silicones e as glicerinas. Agora, mais importante do que conhecer os tipos diferentes de óleo, é saber que cada um deles é adequado a uma aplicação específica. Ah, já entendi. Você quer dizer que o meu óleo de cozinha só serve para cozinhar e não para lubrificar? É aí que a senhora se engana, dona Marta. Os óleos vegetais, como esses usados em cozinha, eles também servem como lubrificantes, só que em condições bastante particulares. É que como os óleos vegetais e animais, eles têm uma baixa resistência à oxidação, eles normalmente são usados associados a outros tipos de óleo. Aí sim, eles podem ser usados como lubrificantes de máquinas. Ah, então se eu misturar o óleo de cozinha com outro óleo, tudo bem? Não, também não é assim. Vai depender das especificações da máquina que vai ser lubrificada. Essa é uma noção importante. Cada máquina foi projetada para receber um lubrificante específico. E se você oferecer um lubrificante diferente daquele recomendado pelo fabricante, aí o risco é todo seu. Hum, agora eu estou começando a entender. Também você fica com esse palavreado técnico, a gente demora para entender, não é? É, dona Marta, mas eu não posso fazer nada. O palavreado é técnico mesmo. Mas agora que a senhora já entendeu isso, vai ficar bem mais fácil a senhora entender o resto. Voltando aos óleos, me responda uma coisa. A senhora sabe qual é o tipo de óleo mais usado, se o mineral ou o sintético? Não. Eu só sei que o vegetal e o animal são pouco usados, como você mesmo disse. É, e os óleos sintéticos também são pouco usados porque são muito caros. O mais comum na indústria são os óleos minerais mesmo, esses derivados de petróleo. Ananias, como é que a gente sabe que tipo de óleo se deve comprar para lubrificar a máquina? É fácil, é só ficar de olho nas especificações, ou, em outras palavras... As especificações são informações que identificam os óleos de acordo com suas características. Essas informações são fornecidas pelos fabricantes depois de submeter os produtos a uma série de ensaios. Os óleos passam por ensaios de viscosidade, que é a resistência ao escoamento oferecida pelo óleo. Ensaios de ponto de combustão, de densidade, entre outros. É a partir dos resultados desses ensaios que a gente tem como avaliar se o óleo é adequado para este ou para aquele tipo de lubrificação. Agora, você já está por dentro dos óleos. Então, chegou a hora de botar a mão na graxa. É isso mesmo. Agora, a gente vai começar a estudar as graxas. Mas, afinal de contas, o que é graxa? Graxas. Graxas são compostos de lubrificantes semisólidos, formados por uma mistura de óleo, aditivos e sabões metálicos. É claro que as graxas que a gente usa no sapato são diferentes das graxas que a gente usa na lubrificação. Aliás, assim como os óleos, existem diferentes tipos de graxas. A diferença entre elas está no sabão. Como você viu, as graxas são compostos que levam sabões metálicos. E é de acordo com esses sabões que elas são classificadas. Assim, temos a graxa à base de alumínio, à base de cálcio, à base de sódio, à base de lítio, à base de bário e à graxa mista, que é o resultado da mistura de vários desses sabões. E do mesmo jeito que os óleos, as graxas também têm suas especificações, que são determinadas depois de ensaios. Só que no caso das graxas, os ensaios procuram medir características como a consistência, a adesividade e o ponto de fusão, entre outras. É claro que existem outros tipos de graxas, como as graxas sintéticas. Mas o importante é você saber que cada uma das graxas que a gente viu tem características específicas. Você encontra uma descrição dessas características no seu livro. Ô Tito! Oi! A gente estava boiando mesmo, viu? Você viu quanta coisa tem para a gente ver ainda sobre lubrificação? Exatamente, hein, Caio? E eu nem me preocupei se aquele óleo era o mais indicado para aquele tipo de máquina. Ah, e você viu quantos tipos de lubrificantes? Ah, e tem muito mais, ó. Esse, por exemplo, aqui, parece que não, mas é um lubrificante. É a grafita. Ah, esse aqui é a parafina. Esses outros dois são outros tipos de lubrificantes. É isso aí. Até agora a gente já estudou os lubrificantes líquidos, como os óleos, e os semissólidos, como as graxas. Essas duas substâncias aqui são exemplos de lubrificantes sólidos. Deixa eu ver aqui, Tito. Olha só, algumas características desses lubrificantes. Por exemplo, eles têm uma grande estabilidade em altas temperaturas, ó, alto índice de adesividade e não têm impurezas abrasivas, que podem comprometer o desempenho da lubrificação, né? E é por essas e outras características que muitas vezes eles são misturados a outros lubrificantes para melhorar o desempenho. Tá tudo aqui. Quer dizer que muitas vezes esses lubrificantes sólidos servem como aditivos para outros lubrificantes? Bem, agora você já conhece um pouco mais sobre lubrificantes. Já viu que eles podem ser gasosos, líquidos, semissólidos ou sólidos. E viu que os mais comuns são mesmo as graxas e os óleos. Além disso, você reparou que existem diferentes tipos de lubrificantes para diferentes aplicações? Bom, depois de aprender tudo isso sobre os lubrificantes, tá na hora de ver como acontece de fato a lubrificação. A partir de agora, você vai ver alguns exemplos de lubrificação em algumas máquinas. Fique ligado! E vamos começar vendo como deve ser feita a lubrificação de mancais de rolamento, como os dessa máquina aqui. Os mancais podem ser lubrificados com óleo ou com graxa. Ao utilizar graxa na lubrificação dos mancais, recomenda-se encher a caixa até um terço ou a metade do seu espaço livre. Se a lubrificação for feita com óleo, o nível deve ser mantido baixo, não excedendo o centro do corpo rolante inferior. A troca do óleo depende da temperatura em que o mancal trabalha e o grau de poluição do ambiente. Maior a temperatura, mais poluição, menos durabilidade para o óleo. Isso que a gente viu foi apenas um exemplo. A gente lubrificou um mancal de rolamento. Para outros tipos de mancais, a lubrificação também tem que ser diferente. Os detalhes dos outros tipos de lubrificação, você confere no seu livro. Quer dizer que dependendo da máquina, o jeito de fazer a lubrificação também muda? Muda, muda sim. Por exemplo, essa sua máquina de costura aqui, ela deve ter engrenagens fechadas. Ou seja, as engrenagens estão protegidas dentro de uma caixa. A gente vai ter que usar um óleo capaz de formar uma película que evite que as saliências microscópicas das superfícies das engrenagens se toquem diretamente. E também vai ter que levar em consideração a temperatura em que a máquina trabalha, o tipo de engrenagem que ela usa, etc, etc, etc. E eu achando que óleo de cozinha resolvi. E essas engrenagens aqui, Caio, como é que elas são lubrificadas? Bom, Tito, elas são chamadas de engrenagens abertas, porque estão em contato com o meio ambiente e não estão dentro de nenhuma caixa. Certo. Dá só uma olhadinha. Esse tipo de engrenagem deve trabalhar com películas e lubrificantes bem finas entre os dentes das engrenagens. É que a lubrificação só deve ser feita periodicamente. No caso de engrenagens abertas, a lubrificação deve levar em conta, entre outras coisas, a temperatura, as condições ambientais e o material de que as engrenagens são feitas. Um outro tipo de máquina que você pode ter que lubrificar é uma máquina ferramenta como essa aqui. Nesse caso, uma máquina CNC. Bom, esse tipo de equipamento está ficando cada vez mais sofisticado e cada vez mais diversificado, com cada fabricante usando as suas próprias especificações. Por isso, na hora de lubrificar uma máquina como essa, o melhor é consultar o manual do fabricante da máquina. Esses foram apenas alguns exemplos de máquinas e de como elas podem ser lubrificadas. Você já sabe que os métodos de lubrificação e os lubrificantes variam de máquina para máquina. Mas, de modo geral, toda máquina tem três elementos que devem ser lubrificados. Vamos ver quais são? Os elementos de apoio sempre precisam ser lubrificados. Esses elementos são os mancais, as guias, os ressaltos e outros. As engrenagens também, de dentes retos, helicoidais, engrenagens internas, externas. Enfim, engrenagens, de um modo geral, pedem lubrificação. Finalmente, os cilindros em geral, que estão sempre presentes em motores e compressores. Muito bem, agora é a hora da revisão. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que a lubrificação é um item fundamental em qualquer indústria e que existem critérios técnicos para lubrificar máquinas e equipamentos. Você aprendeu que existem diferentes tipos de lubrificantes, projetados para diferentes tipos de lubrificação. Cada um com suas características. Por fim, você viu alguns exemplos de máquinas e de suas respectivas lubrificações. Nanias, Nanias, você está demorando muito. Eu tenho que fazer o almoço. Quando ficar pronto, você me avisa, tá bem? Obrigada. Dona Marta, nem me convidou para o almoço. Bom, deixa eu acabar isso, que eu ainda tenho muito trabalho pela frente. E você também. Não esqueça de pegar seu livro e estudar tudo o que a gente viu hoje. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Telecurso 2000 Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.